Olá pessoal, estou aqui na fazenda Nova Sinop com o meu amigo geragrônomo Luiz numa área de milho, onde já está sendo utilizado o caforte aqui por duas safras o pessoal começou aqui na fazenda com em torno de 750 hectares primeiro ano, segundo ano que foi no ano passado e já aumentaram para 2 mil hectares e para a próxima safra agora 23, já vão fazer em 100% da área a região deles aqui, o solo está em torno de 52% de argila os níveis de produtividade estão se mantendo o milho apresentou uma produtividade bem interessante e o maior objetivo deles aqui era retirar o cloro do sistema importante destacar que eles fazem 100% da adubação de potássio com caforte eles fazem uma aplicação na soja de potássio ali em torno de uma tonelada por hectare aí no milho eles não entram com mais nada não se faz mais nada com relação a potássio eles entram apenas com sulfato de amônia e aí no milho eles não entram com mais nada 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 com mais